Boa noite pessoal, eu sou o Trigo Eu sou o César Não, eu acho que eu sou o César Eu sou o Trigo Bem, nós somos novos no canal Youtube Vamos falar sobre jogos daquelas jogadoras também Vamos também zoar né Zoar muito É, zoar muito Tá, vamos ter pessoas aqui junto com a gente Nossas lives vão ser todos os domingos E sábado E a fala também de futebol É, porque tipo, eu estudo esse trabalho Aí a gente, estamos tentando O da gado, o trabalho é gado É, 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 é Ó, para com isso porque vai espantar o pessoal É zoação aqui É brincadeira, é brincadeira É, vamos ter pessoas maravilhosas com nossas amigas De muito tempo também E também vamos ter pessoas que vão interagir com a gente É, nós vamos colocar também o Twitter, o Instagram e o Facebook Estudo Vamos falar de outros jogos assim, que algumas pessoas jogam, né, também, e também vamos falar sobre algumas séries que todo mundo fala. Duri não, cara, é sério, tá brincando, mas vamos falar por aqui, as nossas lives vamos colocar, sabe, Duri, e também, se vocês, caso ajudarem, por favor, vamos colocar também a nossa conta, pelo menos colaborar com o Real. É, vale, vale. Colocando a nossa conta, a gente agradece. E pra vocês que querem participar, participantes da gente, assim, não só no nosso dia a dia, mas trazendo informações pra vocês, é, colaborando com 20 reais, a gente vai falar tudo o que tá acontecendo. Não pelo canal de tudo, mas pelo Instagram, Facebook. E também temos várias surpresas ainda. Vem, vem. Ó, olha a surpresa aqui também. Vem cá, ela tá rindo muito. Ó, a surpresa tá aqui na porta, mas ela não quer entrar, pessoal. Tá com vergonha. 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 Ah, que perfume bom. Mas, ó, pessoal, se inscreva no nosso canal, nosso canal, dá aquele like bonito, baroto. Tá com vergonha. Entendeu? E... Até amanhã. Sábado, nós temos uma live com vocês. Mas cinco. Cinco não. Me... Mais quatro e meia a gente vão fazer uma live. É... Por favor, se inscrevam. Vamos trazer também umas pessoas que cantam aqui também. Pode ser evangélico... Velho, pô... Pode ser mudando... Mas, assim, nós temos que interagir. Entendeu? Quando a gente pode. Porque... Não vai dar mais. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite. Valeu, Trigo. É nóis. Tchau. Tchau, tchau.